Rafael e Giovanni, dois jovens empreendedores que resolveram mergulhar de cabeça em uma área ainda pouco explorada na região de Piracicaba, a modelagem e impressão industrial digital. Mas como nasceu esse interesse pela cultura maker? Eu sou advogado, ninguém imagina, mas eu também sempre gostei de tecnologia, de jogos digitais. E aí em 2012 eu ainda funcionário público da justiça, eu comecei a empreender nessa área fazendo aplicativos para celular, para tablet. E aí comecei a estudar, fiz a minha segunda faculdade de design de jogos, onde eu aprendi sobre modelagem 3D. E aí juntando a modelagem de negócios com a modelagem 3D, eu fui atender ano passado um cliente de uma startup da área aeroespacial, que está começando uma empresa de foguetes de baixa órbita. E aí eu tive que desenvolver para ele tanto a modelagem do negócio, quanto a modelagem de peças para ele. E aí eu comecei a tomar contato com a impressão 3D e me apaixonei por isso. As possibilidades, o impacto que tem de você trazer esse poder que antes era só de grandes indústrias para a mão de uma pessoa física ou de uma pequena empresa. Então esse conceito foi apaixonante, a gente começou a comprar uma máquina, uma segunda máquina, uma terceira máquina e estamos aqui. Eu sempre gostei de fazer desenho, mexer com arte, esse tipo de coisa. E durante um tempo, enquanto eu trabalhava em uma empresa automobilística, eu sempre pensei em trabalhar por conta. Ter meu próprio trabalho, fazer aquilo que eu gosto. E comecei a fazer curso de desenho, de animação em São Paulo e fui abrindo várias ideias. E até que eu conheci a impressora 3D, eu já mexia com 3D também, já sabia fazer muita coisa. E aí quando surgiu a impressora 3D, a ideia, aí eu falei, pô, é um bom investimento. Comecei a conhecer várias pessoas do ramo e essas pessoas precisavam de modeladores. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas, daí eu comecei a ser remunerado por isso também. Ou seja, eu fazia modelagem para outras pessoas que tinham impressoras e eu ganhava com isso também. Então, até chegou um momento que eu falei, eu preciso focar só nisso. Então, eu peguei, eu saí do meu antigo trabalho e eu falei, vou focar só em modelagem e impressão. Antes de empreender na área, Rafael atuou por um bom tempo como advogado em um órgão público. Já Giovanni atuava como metalúrgico no setor automobilístico. Até então, você está em uma empresa grande, você tem sempre seu salário fixo, mês após mês. Você tem vários benefícios, né? E foi algo que eu sempre quis sair e fazer meus trabalhos, só que eu tinha esse medo, né? Sempre tem esse medo de perder as vantagens, né? De se trabalhar em uma empresa grande. Só que eu pensei muito e falei, meu, eu preciso arriscar, porque se não arriscar, acho que vai ser mais arriscado para mim. Porque mais para frente eu posso, sei lá, estar triste por não ter arriscado antes. Então, eu decidi fazer isso hoje. E tem sido bom, porque por mais que seja difícil o início, eu tenho sido feliz naquilo que eu faço e tenho estado muito satisfeito, né? Com trabalhar em casa, ter contato com familiares. É sempre muito bom isso. A gente ainda está em um processo de consolidar o negócio, né? Isso passou por, antes de largar do funcionalismo público, onde eu estava muito bem financeiramente, tudo, passou por empreender paralelamente, né? Já com os aplicativos, jogos digitais, tudo. Depois a gente, quando eu realmente resolvi sair do funcionalismo público, passei por um processo ainda, uma jornada, até empreender no ramo de alimentação. Depois o ramo de alimentação, a gente acabou não tendo muita, realmente, sorte com esse ramo, tudo, né? E aí ficamos um tempo, voltamos um passo atrás, empreendendo nas nossas áreas mesmo, eu no direito já dando apoio a startups, e a minha sócia na arquitetura, com gestão de projetos, tudo. E aí foi quando a gente descobriu a impressão 3D. Ainda estamos no processo, por quê? O ganho que eu tinha como funcionário público eu ainda não tenho, né? Mas a compensação de realmente se sentir fazendo algo mais, né? Não que o funcionalismo público não tenha a sua relevância, o seu valor, mas aqui a gente se sente mais produtivo, né? Você consegue prestar mais para a sociedade, né? Então, isso está sendo incrível e, aos poucos, a gente está vendo o crescimento do negócio também, as possibilidades de realmente ajudar a alavancar a inovação no nosso ecossistema, que já é um ecossistema rico aqui em Piracicaba, né? Mas o sonho de empreender não se limita ao que tem realizado. Enquanto o Giovanni expande suas atividades com a oferta de modelos 3D digitais via internet, Rafael amplia seus horizontes através da Moenda de Ideias, primeira Maker Lab da cidade, criada em parceria com a usina de inovação. Existem vários sites que disponibilizam modelos 3D para pessoas que têm impressora 3D. Então, essas pessoas procuram muitos modelos famosos, modelos bonitos, legais, para baixar e imprimir, entendeu? Só que ainda não tem muito conteúdo, ainda poucas coisas, e o que tem não são muito legais. Então, com isso também está surgindo uma demanda de modelagem voltada à impressão, porque existem a modelagem em si, modeladores, existe a modelagem para impressão, que ela é, querendo ou não, ela é voltada para impressão, ela precisa ser feita de uma maneira que seja fácil para impressão. Estou querendo expandir aí as coisas mais para frente, mas está dando muito certo e estou bem feliz. A ideia do Maker Lab foi uma derivação natural da empresa de impressão 3D, que veio aqui buscar na usina de inovação, prospecção de novos clientes, inclusive até mentoria também. E diante dessa visão, junto à gestão da usina, foi detectado que seria interessante ter esse equipamento no próprio espaço. Então, a gente resolveu fazer esse programa provisório, temporário, para realmente testar e verificar quais são as necessidades do ecossistema. E a gente está feliz que estamos aqui há seis meses, estamos completando semana que vem seis meses aqui, e detectando que realmente toda a comunidade pode absorver esse tipo de equipamento. E aí, naturalmente, também foi surgindo a questão da realidade virtual, da realidade aumentada, a internet das coisas, através da programação de placas eletrônicas de prototipagem. Então, isso tudo foi se somando para realmente ter um panorama de indústria 4.0. E aí, a entrada aqui na usina alavancou isso, potencializou isso em muito mais vezes. E aí, a entrada aqui na usina alavancou isso, potencializou isso, potencializou isso, potencializou isso.